Os centrais da Costa Rica vão ocupando bem ali aquela zona central, nunca saem muito da sua zona de intervenção. E agora grande passo, atenção à Colômbia, vai marcar, vai marcar um zero, aí está, é o golo da Colômbia da autoria de Adrian Ramos, mesmo ao cair do pano da primeira parte, e esta era uma situação que por certo a Colômbia já não esperaria, mas que cai aqui da melhor forma para as intenções da equipe de Hernandário Gomes face àquilo que tinha acontecido até o momento. Grande passo de Guarim. Sim, grande passo de Guarim, de facto. Uma entrada e uma solicitação muito boa do marcador do golo do Ramos, que aproveitou uma descompensação momentânea de um dos centrais, e o próprio lateral foi apanhado ali um pouco desprevenidamente, não conseguiu acompanhar o movimento.